Ainda bem que tem pedra sobrando, né? Que dá pra brincar em outras partidas. Ele ficou bravo. Ó, Doutor, tá filmado. Se você perder, já era, hein? Tá, beleza. Eu tô jogando. Tá filmado. Esse aí vai jogar direitinho. Esse aqui vai jogar. Todo mundo sabe. Até perder, né? Então a lógica do jogo era jogar. Tá filmando, hein? Tá bom, cê não ficar. O goberna é o outro, cê não fica parado. Ô, Gomes. Vem aqui pegar um homem, de verdade. É, pô. Tranquilo, dá um ex-embo, velho. Que 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 é? Que jurista? Seu mano tá te esperando, mano. Tá. Deixar. É assim, vai. Quem tá esperando? Amor dos balões de menino. Jurador do meu nível. Amor um balão desse. Sinto muito, mas o jogo tá sendo. É. É. Sinto muito pra você. Dizem pra você. É um jogo que você é televisionado, hein? É televisionado, hein? Você sabe o que que é um jogo televisionado? Sei, sei. Tá aí, ó. É a sua frente. Como não quer perder pra você, dia nenhum eu vou ser desempate. Empate já tá na cara aí. Dia nenhum? Dia nenhum. Dia demais. Filmado, não? E se eu quiser empatar, empate já tá no Guilherme. Não vou nem empatar não, né? É capaz de eu ganhar esse jogo. É capaz de eu ganhar esse jogo, hein? Quer ver? Então tá bom. Já que você falou que quer ganhar, eu vou... Eu acho que eu tô ganho de jogo. Beleza. Eu acho que eu tô ganho. Já que você falou que tá ganho... Tá dando ali pra comer tudo. Não. Não. Pra comer tudo, você não vai. Dá o pular. Tá dando ali pra comer tudo. Não vai. Tá. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Parei errado. É porque parada é com o Guilherme. Aí que você ia tomar ferro mesmo. Quando eu ganho o ganho da dele, é mal. Eu falei que eu não queria perder o jogo. Eu falei que eu não queria perder o jogo. Vou botar no Caerão depois.